Fala torcedor rubro-negro, se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. A Comebol anuncia, prêmio extra aos clubes vencedores de cada jogo, na fase de grupos da competição, tanto em casa como fora, pela primeira vez na história, entenda. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado! Se o furacão vencer nesta terça, o jogo contra o Atlético Mineiro, pela segunda rodada da Libertadores, o Atlético garante a bagatela de 300 mil dólares, 1 milhão e 500 mil reais aos seus cofres. Em nota oficial, a Comebol anunciou aumento de premiação para jogos vencidos na fase de grupos da Libertadores, e montante total para o campeão chegará em 29 milhões e 550 mil dólares, 146 milhões de reais. A quantia é quase duas vezes maior ao valor total recebido em premiações no último balanço fiscal divulgado pelo Atlético, referente ao ano de 2021, que foi de 75 milhões de reais em premiação pela final da Copa do Brasil, e pelo troféu da Sul-Americana. A receita distribuída só na fase de grupos da Libertadores aumentou em 30% quando comparada a 2022 em valor que chega nos 124 milhões de dólares. Se o Atlético vencer todas as suas cinco partidas restantes, nessa fase inicial, o furacão somaria 1 milhão e 500 mil dólares, 7 milhões e 400 mil reais, em ação que é classificada pela entidade máxima do futebol sul-americano, como parte de seu programa de reinvestimento no futebol. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.